Música Galera, estamos chegando ali, aqui é a praça principal, lá na frente ali, ó, Alegre, gelado e café, super fácil, excelente localização. E esse é o peixe piraputanga, que é o peixe símbolo da região, da cidade aí, né? Vamos lá pro Alegre? Bora! Música Galera, a gente acabou fazendo pedido, Escolhemos aqui a recomendação, Lasanha, formosinha, Ó, tradicional caseira com creme de carne seca, purê, caboclo, Mussarelli, crispe de couro. E também o Inhoque de mandioquinha. Com ragu de costela e vinheta, esse aqui, ó, esse. Música Galera, essa é a lasanha formosinha, com creme de carne seca e purê de abóbora caboclo. Ah, e esse tem crispe de couro também, assim. Top, hein? Recomendação da casa, essa. E esse aqui? Esse daí é um Inhoque de mandioquinha. De mandioquinha. De costela. Um ragu de costela. Vamos atacar? Vamos ver se tá bom, não. E vinheta. Bon apetit. Bom apetit. Bom apetit. Galera, estamos comendo uma massa aqui no Alegra Gelato. Gelato Café. E não é só Gelato Café, aqui também. Não? Aí agora pegou. Estão descomendando uma massa. Aqui no Alegra Gelato Café, que não é só Gelato Café, eles também servem a confeição. Estamos provando aqui uma massa, na verdade duas. Uma lasanha deliciosa de caboclo. Caboclo de carne seca. Crispe de couro, uma delícia. Não é qualquer massa, não. Uma massa doce, eu fiz. Primeira linha. E aqui um Inhoque de mandioquinha, muito delícia. Um ragu de carne seca. De costela. Ragu de costela e quinnitito. Exato, de costela. É uma delícia. A gente vai deixar na descrição contatos, informações, tudo certinho pra vocês. É logo aqui na frente da praça. Excelente localização e ambiente. Show de bola. Venha conhecer. Valeu. Qual escolher? Quer todos ir? Tem que escolher. Ah, eu quero provar. Os brecks. Ai, que lindo. O breck é bem amado, né? Nossa, é. É. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é bom. Bom, escolhi um gelato, eu ia pegar banana split, mas o sorvete é tão bom, tão bom que eu fiquei com dó de colocar chantilly, cobertura, aquele monte de coisa toda lá, e eu quero ele puro. Peguei pistache, zero açúcar, dieta, aí eu peguei chocolate belga, com açúcar, não, dieta, e o ferreiro rocheiro. O que você escolheu? Eu peguei kinder ovo, pistache, copiou eu? E ferreiro rocheiro. Ah, então vamos lá provar. Galera, esse gelato tem menos gordura do que o sorvete convencional, ele é menos gelado, por isso ele é mais cremoso, você sente mais o sabor e também tem menos ar. Sem conservantes? Tem uma cremosidade diferente. Feito com produtos naturais e frescos, sem corantes, conservantes. Então se vier para o Brunito, venha para o Gelato Alegra. Galera, então vamos jantar aqui, no Alegra, gelato e café. Sorvetão, show. Não, mas antes foi aquele prato lá, de lasanha, nhoque, de mandioquinha, delícia, e para fechar, gelato com três bolas. Eu tomo a bola agora, saí rolando. Nossa, até que não aguento. Voltar para a Limeira é rolando. Então quem vier para o Brunito, vem conhecer aqui a Alegra Gelato e Café. Que é uma recomendação ótima para quem quiser tomar um sorvete apenas, ou só um lanche, ou também quiser jantar. Aperto das 13, das 15. Das 15 às 23. Das 15 às 23. De terça a domingo. Eu vou deixar na descrição, tá bom? Os contatos e informações. Vamos finalizar por aqui? Bom, valeu galera, amanhã tem mais passeio, hein? Amanhã tem mais, e o que tem amanhã? Tem flutuação. Ai, tem flutuação no Rio da Prata. Tem gruta de São Mateus. Então rezar por esse tempo aqui melhorar e a água tá cristalina. Valeu, boa noite. Até mais, boa noite. Tchau. Tchau.